As reclamações que os usuários de serviços de telecomunicações apresentam ao PROCON vão ajudar a Anatel a fiscalizar o setor. Para isso, um acordo foi assinado hoje entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a Agência Nacional de Telecomunicações. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Renata, pelo acordo assinado hoje, as informações de reclamações nos PROCONs dos usuários de telefone fixo e celular, TV por assinatura e internet banda larga vão ser repassadas à Anatel. Dessa forma, com esses dados, vai ser possível aperfeiçoar a legislação de telecomunicações e fiscalizar melhor o setor para garantir, desta forma, que o usuário tenha acesso a um serviço de maior qualidade. De acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o trabalho conjunto entre a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, também vai permitir mais eficiência na solução das reclamações apresentadas pelos usuários de serviços de telecomunicações. Um dos maiores índices de reclamação é que a pessoa ligou no call center da empresa A, B ou C e não foi atendido. Aí liga para a Anatel. Nós achamos que isso está errado. A empresa tem que resolver o problema quando é apresentado para ela. E aqui ficar apenas como um grau de recurso. Se nós conseguirmos integrar as ações, nós vamos ter muito mais eficácia para ajudar o consumidor a fazer valer os seus direitos.